Mais uma notícia boa, investimento na condição de trabalho. Estou aqui na Secretaria de Obras, essa é a condição dos carros atuais que nós temos, quebrando todo dia, não dá condição do funcionário realizar o que ele precisa. E hoje tem uma notícia boa, estamos aqui recebendo 14 novas caminhonetes para a Secretaria de Obras, Tenha Social e Saúde. E simbolicamente, vou entregar a nossa chave aqui a um servidor de muito valor que está na prefeitura há mais de 30 anos, contribuindo com a cidade e estava rodando com o carro há mais de 20 anos. Ele que vai para a zona oral, leva equipamento, leva pessoas. Estou passando a mão do Nico, a chave da nova caminhonete, a primeira, que vai ser ligada a número 11 das 14. Obrigado todo o empenho. Obrigadão. Está aí um trem extremamente importante, né? Fundamental, se eu te falar, o carro mais novo que eu dirigi na prefeitura até hoje foi o meu, que tinha 10 anos de uso quando eu cheguei na prefeitura. E eu não tenho ele até hoje. Amém. E esse é o carro mais novo que eu dirigi até hoje. Tenho certeza que melhora a produtividade, a entrega na zona rural. Pode ter certeza, vamos cuidar, né? E trabalhar. Isso que é o mais importante, cuidar e trabalhar. Isso é do povo. É para isso que a prefeitura precisa de equipamento novo, porque a cidade cresceu, precisa de trabalhar. Vai começar a utilizar, já está emplacado. Está no jeito. Funcionou. Mais investimento. Bora.